Olá, como vai? Então, você quer comprar um teste de ancestralidade da FTDNA ou os famosos testes de haplogrupos da empresa e receber seus kits no Brasil, né? Perfeitamente! Vou te mostrar como fazer isso. Esse vídeo pertence à série do canal DNA Dan sobre como escolher e comprar seu teste em cada empresa. Nessa série, você encontra vídeos sobre como fazer isso na Genera, na MyHeritage, na MeuDNA, na FTDNA, na 23ME, na Ancestry.com e na Nebula Genomics. E também em outras empresas, se você quiser. É só de ser aqui nos comentários e eu avalio, ok? O link da playlist está aqui em cima. Mas então, neste vídeo aqui, nós vamos mostrar como você compra um teste de ancestralidade ou de haplogrupo na FTDNA e também o que você pode fazer para receber seus kits no Brasil. A FamilyTreeDNA é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, onde ainda funciona o laboratório que faz as análises dos kits genealógicos. Em 2021, a empresa foi adquirida por uma companhia australiana da área de farmacogenômica e nutrigenômica, mas mantém os mesmos serviços de genética para ancestralidade pelos quais ficou conhecida. A FTDNA é uma das pioneiras no mercado de testes caseiros de DNA para ancestralidade e é a primeira a oferecer testes específicos de haplogrupos para desvendar as linhagens matrilinear e patrilinear dos clientes interessados em compreender os caminhos que esses ancestrais percorreram e, com sorte, ampliar as beiradas da árvore genealógica. Então, da mesma forma como já fizemos para Genera, MyHeritage e MeuDNA e também vamos fazer para as outras empresas, vamos entrar agora no site da FTDNA e ver como escolher e comprar seus kits. O endereço do site é www.familytriedna.com Escreve-se F-A-M-I-L-Y-T-R-E-E-D-N-A Family Tree DNA, que significa algo como DNA da árvore genealógica. Entrando no portal, esta é a página inicial na data em que eu estou gravando este vídeo. Como você pode ver, o foco é a venda dos kits de DNA. Aqui no cabeçalho, na parte superior do site, nós temos um menu com o logotipo e as seguintes opções. DNA Tests, que abre um drop-down com as três categorias de testes vendidas pela empresa. O teste autossômico e os testes dos haplogrupos patrilinear e matrilinear. Uma opção para fazer o upload de um arquivo de DNA de outra empresa em que você tenha feito o teste. Nós vamos ver num outro vídeo como fazer isso. Uma opção para acessar a página de grupos, projetos. E por fim, mais uma opção para compra, dividida entre testes unitários, combinações de testes e gift cards, que a empresa também vende. Mais abaixo, em destaque no centro da página, normalmente a gente vê um botão geral para a compra dos kits. Mas na data em que eu estou acessando o site para gravação deste vídeo, tem uma promoção sazonal vigente. Então, aparece essa tela com a promoção e seus destaques. Tá bacana a promoção. Logo na sequência aqui no site, temos lado a lado um comparativo dos principais tipos de kits. Este é o nosso foco neste vídeo. Então, vamos dar uma olhada no restante da página. E em seguida, voltamos para cá para falar com mais detalhes sobre como escolher e comprar os testes. Rolando a página mais para baixo, aparecem mais explicações sobre o que são e para que servem cada tipo de teste. Depois, vem uma sessão para dar uma rápida espiada na ferramenta de composição genética. Também dá para espiar um exemplo de caminho migratório para os haplogrupos Y e mitocondrial. Depois, vem uma sessão apresentando a ferramenta Projetos, que permite criar comunidades centradas em tópicos como sobrenomes, haplogrupos ou regiões. Todas com o propósito de avançar nas pesquisas genealógicas, claro. Na sequência, vem um panorama dos passos da compra dos kits até o resultado, avisos sobre upgrades e privacidade, uma seleção de perguntas frequentes e, por fim, o rodapé da página com mais opções. O site da FTDNA é todo construído com o objetivo de mostrar com clareza e detalhes o que cada tipo de testes oferece, para que você saiba escolher. Ou seja, o site está perfeitamente alinhado ao objetivo deste vídeo. Então, basicamente, nós vamos seguir o site aqui. Só que o site está em inglês e eu vou conversar em português com você, é claro. As coisas que eu ler aqui na página, eu já vou traduzir em tempo real, portanto. Vamos voltar então à parte de comparação dos tipos de kits vendidos pela empresa, para você ver as diferenças e saber escolher o melhor kit da FTDNA para os seus objetivos. Aqui nessa página, eles ordenam os kits da seguinte forma. Primeiro, eles falam do kit para investigação do haplogrupo mitocondrial específico. Depois, falam do kit tradicional autossômico. E depois mostram duas opções para a investigação do haplogrupo Y, sendo uma completa e outra parcial. Vamos começar nossa avaliação por essa segunda opção aqui, que é o kit mais comum, o autossômico. O nome que a FTDNA dá para esse kit autossômico deles é Family Finder, ou seja, o achador de famílias, por assim dizer. Esse é o teste mais amplo, que traz informações dos cromossomos 1 a 22 mais o X e serve para encontrar as correspondências de DNA. Exatamente como você compra nas outras empresas também. Assim como no MyHeritage, aqui na FTDNA, os homens também recebem informações do cromossomo Y no arquivo, mas ninguém recebe informações da mitocôndria. A FTDNA recentemente começou a informar o haplogrupo patrilinear na plataforma para quem faz esse teste autossômico, mas também dá para jogar o arquivo na ferramenta YSEC Clade Finder para uma análise melhor. Voltando aqui ao site da FTDNA, veja que a empresa traz alguns destaques sobre o que entrega com esse teste autossômico. Um mapa de composição genética, as correspondências de DNA, navegador cromossômico e até um relatório que mostra se você tem conexões com algumas populações europeias antigas. Se você clicar em Learn More, Saber Mais, você chega nessa página que mostra tudo isso em mais detalhes. Veja, as estimativas étnicas, aqui eles mostram a ferramenta de chromosome painting, que marca quais segmentos cromossômicos teriam origem e em que região, alguns detalhes sobre a comparação com os matches, aqui uma demonstração do haplogrupo Y inicial, uma demonstração das populações antigas e, por fim, as perguntas mais frequentes. Então você já sabe para que serve o teste autossômico e o que está incluído no da FTDNA. O preço normal deste kit é de 79 dólares, mas na data em que eu gravo o vídeo, ele está saindo por 49 dólares, uma bela economia de 30 dólares, quase 40%. Vamos voltar então para a página inicial com as comparações dos kits. Agora vejamos os kits de haplogrupos, que são um diferencial da FTDNA. Como falamos, a empresa é pioneira nesse tipo de teste. São os sequenciamentos da mitocôndria e do cromossomo Y, para identificação dos haplogrupos mais específicos. Aqui à esquerda, a empresa apresenta o teste da mitocôndria, que revela a linhagem matrilinear. Vamos clicar logo em saber mais, para ver melhor o que esse teste oferece. A empresa começa explicando como a mitocôndria é herdada sempre da mãe e como isso permite identificar essa linhagem. Em seguida, eles ressaltam que essa identificação também permite saber o caminho migratório que essa linhagem percorreu no planeta, até chegar na região onde o haplogrupo mais recente surgiu. Depois, eles falam do diferencial da FTDNA, que são as comunidades de projetos. Na sequência, tem um videozinho para tudo ficar mais claro, mas eu não vou dar play nele aqui não, para não alongar o nosso. Seguindo, eles explicam brevemente sobre o projeto Million Mitel, do qual a FTDNA faz parte, e que pretende ampliar a árvore universal das linhagens matrilineares por meio do sequenciamento de 1 milhão de mitocôndrias. Por fim, as perguntas frequentes. O preço normal desse sequenciamento da mitocôndria na FTDNA é de US$159. Na promoção que está aparecendo aqui, está saindo por US$129. Voltemos então à página inicial para ver agora o teste do haplogrupo patrilinear. Aqui no comparativo, aparecem duas opções. O Big Wise 700, que é o mais completo, por US$449, ou US$399 nessa promoção, e o outro, de US$119, ou US$99 na promoção, que é o mais simples dos testes específicos de haplogrupo Y na FTDNA, o Y37. Eu vou clicar no Saber Mais desse teste mais simples, só porque ele vai levar a página comparando, de fato, os diferentes testes específicos de haplogrupo Y na FTDNA. Pronto, nessa página aparecem os sequenciamentos do cromossomo Y que a FTDNA oferece. A empresa já ofereceu divisões diferentes em outros momentos, mas na data em que eu gravo o vídeo, são essas três opções. O Y37, o Y111 e o Big Wise 700, como a gente já comentou no vídeo sobre os testes de haplogrupo. Os números se referem à quantidade de short tandem repeats examinados em cada teste. Os famosos STRs, as repetições de letras, que permitem comparar os haplogrupos de uma forma diferente dos marcadores comuns. Mais abaixo vem a explicação da herança do cromossomo Y, que é passado sempre do pai para os filhos homens. Depois eles falam do tamanho do banco de dados, dos caminhos migratórios e da estimativa temporal, que permite deduzir há quantos anos teria nascido o ancestral patrilinear comum entre você e cada match Y da plataforma. Em seguida, o site apresenta os vários relatórios baseados no haplogrupo, as comunidades da FT-DNA, o aviso sobre a possibilidade de upgrades futuros, e por fim, uma comparação mais detalhada dos tipos de teste do cromossomo Y. Sendo que as principais diferenças são a quantidade de marcadores STR examinados, claro, e no caso do teste mais completo, a adição do arquivo com mais de 600 mil variantes genéticas. Essas diferenças dão as gradações dos testes, sendo que o mais simples não vai encontrar matchs recentes, enquanto o completo tem chances de encontrar esse tipo de match. O completo também vai especificar o haplogrupo Y final e detalhar melhor os caminhos migratórios dos ancestrais patrilineares. Assim, você tem condições de saber a origem relativamente recente dessa sua linhagem, além de identificar matchs arqueológicos e conexão com pessoas famosas. E é claro, a diferença nos preços. No fim da página, ainda tem as perguntas frequentes, caso ainda tenha restado alguma dúvida. Então, esses são os diferentes tipos de testes vendidos pela FTDNA e as diferenças entre eles. Voltamos agora à página inicial para ver como é o processo de compra e entender a possibilidade de montar pacotes de kits com um pequeno desconto. Se você já escolheu o kit que quer comprar, basta clicar no botão Add to Cart, adicionar ao carrinho. Vamos ver como funciona. Vou clicar neste aqui do teste autossômico. Ele ainda não redireciona ao carrinho. Aparece só uma mensagem em pop-up avisando que o item foi adicionado. Isso porque você pode querer adicionar outros itens antes de prosseguir ao carrinho. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos então clicar para ver o carrinho. Essa é a tela do carrinho de compras da FTDNA. Lembrando que estamos fazendo tudo isso sem logar na plataforma. Caso você já possua uma conta e queira comprar mais kits para essa mesma pessoa, o site recomenda fazer o login antes de continuar. Mas aqui a gente vai seguir como se fosse um teste para uma pessoa que ainda não tem um cadastro. Ok? O site pede para a pessoa informar o sexo biológico. Isso para que os algoritmos sejam apropriadamente ajustados para lidar com o cromossomo Y quando o DNA enviado tiver esse cromossomo. Ou seja, for um DNA masculino. Então, é importante selecionar corretamente essa opção conforme o sexo genético da pessoa a ser testada. Logo abaixo, vem a informação de que testes estão adicionados ao carrinho. Confira para ter certeza de que são os testes que você escolheu. No nosso caso, tem só um Family Finder, que é o teste autossômico. Logo na sequência, o site oferece mais opções de testes a serem adicionados ao carrinho. Então, se eu quiser, posso adicionar aqui, por exemplo, um teste da mitocôndria e um BigWise 700. Repare que os testes que eu adicionei formaram um pacote e geraram um desconto no carrinho. Como na data desta gravação tem uma promoção vigente, o desconto está maior do que o normal. E aqui tem um espaço para acrescentar um cupom de desconto antes de prosseguir para o checkout. Ao clicar no botão Proceed to Checkout, chegamos à tela de confirmação da compra, onde temos o formulário a ser preenchido com os dados pessoais e endereço de entrega dos kits. Apesar dos problemas com a alfândega brasileira no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a opção de entregar no Brasil continua ativa aqui no site da FTDNA. Então, você pode arriscar a compra se quiser. Ou, se você preferir não arriscar esse pedido direto, pode optar por comprar seu kit com a Damaris Andrade, que é a mesma pessoa que tem parceria com a FTDNA para despachar as amostras do Brasil de volta ao laboratório nos Estados Unidos. Você consegue o contato dela nas comunidades de genealogia genética no Facebook ou no WhatsApp. Se você estiver vendo esse vídeo num momento em que não existem mais problemas com a alfândega, ou se você preferir arriscar a compra diretamente aqui com a empresa, mesmo com esses problemas, pode então preencher o formulário, escolher o método de pagamento e confirmar a compra. Antes disso, é possível aplicar um gift card se você tiver. Quanto ao frete, não é possível escolher a opção expressa para envios ao Brasil. E aqui tem um alerta dizendo que o frete de retorno não está incluído para endereços fora dos Estados Unidos. Depois vão vir as instruções direitinho no kit, e você pode enviar o seu kit para a Damaris Andrade, que é a parceira, e o valor provavelmente vai estar escrito ali no pacotinho, senão você pergunta para ela. Esse retorno não é muito caro não. Então, uma vez que você tiver conferido todas as informações da compra, basta clicar no botão Place Order para confirmar e pronto. Você vai receber um e-mail de confirmação com informações sobre os próximos passos. Antes de finalizarmos, quero só te mostrar uma outra página aqui do site que traz as opções de pacotes de kits com os descontos. Aqui na página inicial, você vai até o item Shop no menu e escolhe a opção Bundle Tests, ou seja, pacotes de combinação de testes. Pronto, estamos na página de comparação dos pacotes. Aqui em cima tem esse pequeno menu que te permite escolher ver a comparação entre testes individuais, entre pacotes, bundles, ou ir à página de compra de gift cards. Mas a página que eu quero te mostrar é essa aqui mesmo, dos pacotes. Então, aqui estão eles, logo abaixo. São quatro colunas. A primeira traz o teste Family Finder, que é o autossômico, e te permite ver o custo da combinação dele com um dos testes de Aplogrupo Y. Veja, tem um valor com desconto para a combinação do Family Finder com o Y37, que é o teste de Aplogrupo específico mais simples. Comprando os dois kits separadamente, o preço seria de US$198. No desconto normal dessa combinação, sem a promoção que você está vendo aqui na tela, o preço do pacote seria de US$189, ou seja, com um pequeno desconto de US$9. E nessa Summer Sale que você está vendo, o preço promocional é de US$139. Isso é, com US$50 extras de desconto em relação ao preço original do pacote. Se eu trocar o Y37 pelo US$111, o preço passa para US$249 nessa promoção, mas é de US$319 normalmente. E passou para US$439 se a opção for pelo Big Y700 nessa promoção, enquanto o preço normal dessa combinação é de US$519. Ao lado, tem a combinação do Family Finder com o teste de Aplogrupo mitocondrial, normalmente por US$229, mas nessa data por US$169. Depois tem a combinação dos três tipos de teste, o Family Finder mais o mitocondrial mais uma das opções do Y. Se eu escolher o Big Y, o valor normalmente vai para US$669, mas nesta data está por US$507, que é o que a gente tinha montado no nosso carrinho agora há pouco. E aqui na última coluna está a combinação dos dois tipos de teste de Aplogrupo, o mitocondrial e o Y sem o teste autossômico. A combinação do mitocondrial com o Big Y700 sai normalmente por US$599, mas você está vendo aqui por US$499 nessa promoção. Bacana essa comparação, né? Facilita as escolhas. O site da FTDNA é bem construído nesse sentido de deixar claro o que a pessoa está comprando. Parabéns à empresa pela transparência e pelo bom nível de detalhamento. E pelas ótimas promoções também. Lembrando que é comum as empresas de genealogia genética fazerem promoções durante o ano. No caso da FTDNA, os testes de Aplogrupos costumam ter as melhores promoções no dia das mães e dos pais, conforme o calendário americano. E o Family Finder no dia do DNA e na Black Friday. Mas você pode dar sorte em outras datas também, como estamos vendo aqui. Vale a pena ficar de olho. Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa o seu like aqui e compartilha com as pessoas que vão curtir também. Se tiver um comentário, escreve aqui embaixo. E se ainda não tiver feito sua inscrição no canal, aproveita para fazer agora e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, como o próximo dessa série, que vai ser sobre como escolher e comprar um kit da 23andMe e receber no Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.